Nesse período de férias, nós temos que aproveitar bastante em família. É por esse motivo que eu já programei muitos vídeos aí no mês de janeiro, fevereiro, de muitas brincadeiras para as crianças e para o reunido da família, começando por hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Jaciane Lara e hoje a proposta é brincadeiras antigas, do tempo da nossa avó. Hoje eu trouxe cinco brincadeiras muito legais que as nossas avós brincavam. Antigamente não existiam jogos eletrônicos, internet e poucas pessoas tinham televisão. Então elas se divertiam de várias formas. E é bom a gente resgatar essas brincadeiras, porque além de divertidas, elas também ajudam no raciocínio lógico das crianças, até dos pais. Ajudam na lateralidade, ajudam na coordenação motora. Então são brincadeiras muito legais que vocês vão aprender hoje, quem não conhece. E quem conhece, já coloca nos comentários se gera uma nostalgia aí, para você se divertir com os filhos. Já se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Essa brincadeira é as cinco marias. A gente pode jogar com as pedras. E ela é tão antiga que vem antes das nossas avós, ainda do tempo do Império Romano. Só que na época eles jogavam com ossinhos de animais. E aqui nós vamos jogar com pedrinhas, que é o que as nossas avós brincavam. A gente joga as pedrinhas, aí escolhe uma, joga para cima e tenta pegar a outra. E assim a gente faz com todas. Essa é a primeira rodada. Na segunda rodada, a gente tenta pegar duas pedras ao mesmo tempo. Tem mais três. Está aí. Na terceira rodada, vem mais para cá. A gente vai tentar pegar três. Viu como é difícil? Aí vai até o momento que tem que pegar todas. Vai, sua vez. Não, assim, olha. Viu? Joga para cima. Joga bem alto, assim. Joga bem alto. Perceberam que é uma atividade de coordenação motora, né? As crianças têm um pouco mais de dificuldade. Mas é legal porque vai melhorando a coordenação motora, vão sensando o raciocínio lógico. É muito legal. Assim, ó. Ó. Joga para cima. Pega e volta. Essa brincadeira se chama barba de bote. É uma brincadeira antiga. A minha mãe me ensinou e quem ensinou para ela foi a mãe dela. Lá em 1930, as crianças já brincavam disso. É um tipo de pega-pega. Como que funciona? Precisa de muita gente. Quanto mais, melhor. Então, uma criança vai se posicionar no meio e vai abrir os braços. As outras crianças, o ideal é que tenha 10 crianças ou mais. Cada criança vai pegar em um dedo da mão. Então, vai ter 10 crianças aqui. 5 de cada lado. Quem tiver no meio vai gritar, barba de bote, escapa quem pode. Todo mundo sai correndo e essa que está no meio tem que pegar as outras. Mas não é simplesmente pegar, peguei você, agora você. Não, não é isso. Quando ela pegar, ela tem que dar 3 tapinhas nas costas. Deu esses 3 tapinhas? Essa pessoa aqui, que ela pegou, também vai ajudar a pegar as outras crianças. E sai num corrimasso. Todo mundo pegando, todo mundo. Aí as crianças se jogam no chão porque elas não podem deixar bater nas costas. Só vale quando bate nas costas. Então, elas se jogam no chão, elas se encostam na árvore, se encostam numa parede para não deixar. E assim por diante. Cada um vai pegando. No final, a última pessoa vai ter que correr de todas as outras. É muito divertido. Gera uma diversão, uma brincadeira para a tarde inteira. Porque todos vão participar. Também é legal chamar a família, todo mundo brincar. Agora, na quarentena, é um pouco mais difícil. Mas a hora que der, no recreio da escola, vai ser muito legal. As crianças vão se divertir. E também gera muita coordenação motora. Porque todos vão ter que correr e não deixar bater nas costas. É muito. Ou também cobra, cega, é quando uma das crianças coloca uma venda, um tapa-olho, que ela não pode ver. Algumas brincadeiras dá para girar. Ela gira até ficar um pouco tonta. E as outras crianças vêm e mexem nela e ela tem que tentar pegar. Tem que tentar pegar a maior quantidade de crianças. É muito divertido. A criança exerce outros sentidos. Porque como ela não está vendo, ela tem que ouvir. Tem que sentir a pessoa perto dela. Gera muita diversão. Dá para brincar com o pai, com a mãe, com os tios, com todo mundo. Diverte todo mundo. E é uma brincadeira muito legal. Outra brincadeira incrível chama-se Escravos de Jó. Que consiste na troca de brinquedos ou qualquer outro item entre os participantes. Enquanto canta uma musiquinha. Percebam que para as crianças essa atividade é um pouco mais difícil. Então exige bastante coordenação motor e raciocínio lógico. É bem legal. Escravos de Jó jogavam cachangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zig, 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 zag. Escravos de Jó jogavam cachangá. A ciranda é uma brincadeira muito legal, os meninos não gostam muito, mas as meninas, mas é legal também. O que consiste em várias pessoas, várias crianças, junto às mãos, fazem uma roda e brincam de roda. São várias cantigas, várias músicas, são rimas combinadas, são muito legais, podem cair no chão, podem levantar, podem ir de um lado, do outro, alguém pode ir no meio, são várias músicas e diverte toda a menina. E a de noite e de dia, o galo cantou, e a casinha, carinha, agora é... Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou, por isso, dona Chica, entre dentro dessa roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora. Uma das brincadeiras mais tradicionais é o passa-anel, até na turma da Mônica eles brincam disso. Então como que funciona? Uma das crianças vai pegar um anel, vai colocar na mão e vão fazer um círculo. Todas as crianças fazem um círculo e todas fazem com a mão assim. Aí quem tiver com o anel vai passar na mão de todas e vai escolher um para deixar o anel. E ela vai ficar escondidinha. E ninguém sabe onde está o anel. Aí a brincadeira é escolher alguém e falar, adivinha onde está o anel. E essa pessoa tem que tentar adivinhar. Se ela não acertar, outra vai ter que tentar adivinhar. Então fica naquela expectativa com quem está. É também muito divertido e é uma das brincadeiras mais tradicionais do tempo da nossa avó. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e coloque aqui nos comentários qual dessas brincadeiras vocês brincavam na infância. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijão e até mais!